Aqui agora na rua Nessa rua aqui da quadra E agora para o currado gado Olha Modo UFD Um lugar bom para fazer um comércio Nessa esquina aqui Aproveitando Se o currado gado Permanecer por aqui Oi Eu não acredito Que a genética possa ter crescido Tanto Mariel Cientifica Pra tê-la gerado Mas que magnifica Capaz de deixar qualquer um na vossa Pare quando vê aquela princesa Vestida de erva comendo maçã Exposta aos raios do sol do amanhã Na praia deserta do mar da beleza Com mil intenções numa única lista Fui me aproximando do seu corpo atlético A oferecer sorvete e cosméticos Louco pra tocá-la sem ser massagista Ela se dá conta da minha malícia De maneira irônica e muito sensual Me diz se eu sou linda por ser natural E amor eu só faço com quem faz carinho Eu peguei na deixa das palavras dela Prometi fazê-la feliz e a fiz Ela achou tão bom que me me viu mim Eu também já ia pedir bis a ela Seu corpo era doce como mel de abelha Não funcionado pela primavera Quando o paraíso cabal se supera O outro da praia não vai mais ver Dona Lourdes Bom dia Trouxe um bolo diferente hoje Solinho preto De chocolate é É escutando músico É o jeito né Vamos ver o charme da beira seca hoje Como é que ela está A mulher foi hoje aquela Atrasou Cid só foi hoje que ela ia com Cid Ela a votação também De tardezinha ela ainda estava votando Atrasou lá né A sessão dela Você sabe que Se a gente for pra cá Deu uma travada grande Que foi né Oi meu irmão Oi rapaz Tudo bom Valeu os poetas Tá parecido né Mas é início de mês né Mas é início de mês Já passei uma feira boa Você tem que se preparar É um prazer que eu quero Também quero Beira seca e bolo de gul Não pode levar lá pra Itapete Que a senhora vem tudo Bom dia Bom dia Bolo de carbo Tenha um Quanto é É de milho Bolo de milho aí Tô bom Acabou aqui pra estar vendendo mel de italiano Por isso São João Eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Um povo mais novo de filho É coisa do passado Não tem mais balão Não tem mais paião Não tem mais chachá Acorda São João Pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda São João Pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Olha aí Vamos me dar galinha aí Foi no meu pulo aí nessa noite Eu vou todas quatro É, eu acho que foi mesmo Tem procedência Essa galinha A galinha do ovo de ouro É azul, é É de ouro É Não é de ouro não Galinha de mororó aí Galinha de mororó Esse é mororó A gente conhece tudo por aqui Eita Já ficou na luta O barraco de Pereiro O barraco de Pereiro O barraco de Pereiro É O barraco de Pereiro Tá bom O povo mais novo Diz que o meu forró É coisa do passado Não tem mais balão Não tem mais paião Não tem mais Chachá Acorda São João Pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda São João Pra eu e você Que a sua cultura não pode morrer Mesmo que eu vou Mesmo que eu vou A porta de Pereiro Mesmo que eu vou Estou pra ver A porta de Pereiro . . . . . . . Olha os troços bonitos aqui. Um garrote bonito. Eita. Já pode, Zé? A vaca boa aqui. Mostra aos poucos. Eita, melado. Vai ver se ficou pungado. Hein? Tu vai ver se ficou pungadinho por aí. Uma relíça. Ai, nossa, comprando um poe aí. Traz de um poe aí, traz de um poe aí, ó. Nossa, está comprando um poe para ir pariar com eles. Oxê. É, quer que é. Você é que acha? Quem é que tu acha um corujo? Você é que acha pariu? Os que acham um poe por aí, dá uma coisa. Vamos ver. Que horinha aqui, sei lá, né? Que horinha aqui, sei lá, né? Que horinha aqui, que horinha aqui. 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 Que horinha aqui. Boca é quente, né, Elias? É. Essa aqui é o João Maduro. O João Maduro agora é cinegrafista agora. E esse touro aí? É um copinho bonito, mamilho bonito. É um copinho bonito. Eita garrota retada. Eita garrota retada. É uma qualidade pra leite. Tá bom, tá bom. É uma qualidade pra leite. Ah, tá bom. É um copinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha quem está aqui, aproveitando a garapinha aqui, ó. Mamãe. Eita, vida boa, viu? E aí é tranquilidade. 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 Olha aí, um garrote. E aí é tranquilidade. E aí é tranquilidade. Gostou dos animais, Inácio? Esse daqui é bonitinho, não sei se aí tem o daí, mas eu... Eu quero me parear um que eu tenho lá, sabe? Aí o mogulão lá é vermelho, mas aqui tem a... Olha isso aí, olha isso ali, ó. Não, não, mas é a pareia, eu quero que esse me pareia ali, Tem que ter ele na cor e tudo, na raça. Sim. É o hiroã, né? Como para duas raposas, que são iguais. Estou em japonês? Se tem nada, bota qualquer cor, rapaz, eles trabalham do mesmo jeito. Aqui é um bicho bonito. Esse aí dá no pescoço de Inácio. Bonitão, bonitão. Três bichos bons aqui, viu? E gordo. E gordo. Bonito e gordo. Bonito e gordo. Deve chegar mais alguns animais. Vamos dizer que o Miguel da Vaca tem que filmar daqui pra lá. Que o bicho fica maior. Quatorze. 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 Olha que vaca linda. Um bom porte. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito lindo, é uma bezerrinha, é uma bezerrinha, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Música Outro trocinho arrumado ali, olha Música 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 Vicente de Paula E essa mulher é sua mesmo Minha mesmo Essa aí pode jogar no canal Que não restringe não Eu tenho um solitário Burrego aqui Tá tão solitário Que veio pra mim aqui Lindo né Ferro em tirar uma foto Ele tenta ir pra ele Ele vem me encontrar Mancinho Coisinha dessas Gente Muito mancinho Vai ficar mais caro Paga aí pro salto Aí Só aqui Errei a bota pegado Né amigo Aí E aí Eu adiniro por ter da natureza Dessa beleza que o nosso sertão tem Desmanhazinha quando o mundo está adorada A passar do marido do barulhão É uma luta boa aí, esses dois e um meio Nós estávamos em esperança de que Esse mês em diante Começasse Vim mais capim, eu vim Mas parece que está difícil Olha, lindo Mas tem Guiné E aqui tem uma galinha de pinto Cadê o pintinho? Cadê o pintinho? Ele está precisando dar uma tratada nele Essa jantinha aqui Sonou o vinho Pode até chegar mais animais Ter fé que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Volta para a luta e a cobra morre O pé de briga com cascavel venenosa É poderosa Mas ele é quem me reforra Basta um pinhão que ele só corre Volta para a luta e a cobra morre Vazio por aqui Segunda informação É que nesse tempo As pessoas Há criadores mais experientes Mas eu vou até entrevistar um Para ver Mais um, né? Bom, isso é para sair conversando É que nesse tempo As pessoas têm medo de comprar animais Para o criatório, né? Porque a ração está pouca Para uns, né? Para outros tiraram o milho Agora é hora de jogar os animais dentro Então se a venda é pequena O gado também vai ser pouco, né? Mas, segundo a informação Está em tanto canto Porque está ruim de vender A feira dos animais Está com dificuldade Do gato devido O comércio, né? Está fraco Fica a falta de dinheiro E, além disso Dá o período, né? Se comprar O cara comprar Um lote de garrote Desse Aí não chove Aí o prejuízo é imenso Beleza? Oi!